Vou mostrar um exemplo pra vocês. Olha aqui, cadê? Aqui. Barulho de tiros interrompe visita de Tarcísio a Paraisópolis. Barulho de tiros. Quando é Bolsonaro falando da Vera Magalhães, é ataque. Entendeu? Agora é barulho de tiro, não é nem o tiro em si. Repara que não é nem o tiro em si. O barulho do tiro. Qual que foi? De onde que veio essa manchete? Eu não vi, não. E agora? Tem cara de ser o Globo aqui. Eu peguei no Twitter aqui. Nossa, gente. Barulho de tiro. Meu Deus do céu. Não, realmente... Não, se fosse... Não, pode deixar. Se não quiser, precisa. Agora eu tô curioso também. Não, o que você falou... Deixa eu ver. Eu fico com o YouTube aberto aqui também. Então, de repente, eu vejo aqui... Ah, pela diagramação aqui, é do G1 mesmo. Do G1 mesmo, né? É, é. Do G1 mesmo. É, pois é. É isso aí, gente. E não se enganem. Grande parte da população... É o que a gente fala sempre. Ah, a Globo perdeu força? Perdeu. A velha imprensa perdeu? Perdeu. Mas eles ainda têm alcance pra caramba. Vocês acham que aqueles cinco minutinhos ali do presidente falando no debate ontem não foi importante? Não, aquilo ali foi fundamental. A Globo, gente, ela chega em... A Globo não. Perdão, ontem foi a Bandeirantes, né? Mas falando especificamente da Globo, a Globo chega ainda em muitos lugares onde as pessoas estão se lixando pra política. Só querem saber da novela das oito. Enquanto espera a novela das oito começar, tá ali no Jornal Nacional. E o que que vê no Jornal Nacional? Bombardeio em cima do presidente 24 horas por dia. É isso aí, gente. Então, o negócio... O buraco é muito mais embaixo do que parece. Uma coisa nós... Realmente, perdeu, caiu, tá perdendo receita e tal. Mas não tá fraca no negócio ainda não. Ainda influencia muita gente. Perfeitamente. Perfeitamente. Não, é isso, né? Porque, veja vocês, você ouve esse tipo de manchete, entendeu? Isso não cria, né? Aquele senso de urgência que cria, por exemplo, quando você ouve a palavra ataque. Né? Então, é... E veja vocês, a maioria das pessoas... A maioria das pessoas não está preparada. Isso é verdade. A maioria das pessoas não está preparada para olhar uma coisa dessas e perceber a sacanagem de cara, assim. Você, ó, que barulho de tiro, você tá de sacanagem comigo? Entendeu? A maioria das pessoas não percebe. E não vão fazer essa comparação imediata. Ah, mas se fosse o Bolsonaro, era ataque, era atentar. Não vão fazer isso. Simplesmente vão ler ali, barulho de tiro, não serão impactados pela notícia, vida que segue. É isso. É a forma, é a forma de dar uma notícia sem precisar... Porque é mentira? Não, não é mentira. Barulho de tiro. É verdade, ok. Mas, pô, a gente sabe como é que o negócio funciona, né? Você não vai dar uma notícia de barulho de tiro. Tiros, ataque, atentado, principalmente quando você dá essas duas, você diferencia isso quando noticia um lado e noticia o outro. Se metesse ali um atentado ao taciso, pô, o cara já ia bater o olho, ele, opa, atentado? O que que é isso? Ah, não, barulho de tiro. Ah, deve ser um tiro longe lá. Às vezes tava tendo... Chegando droga na favela, os traficantes tavam atirando pro alto lá, pronto. Então, é, o rapaz, o Fernando, soa como cair um prato na cozinha. É, barulho de tiro vira uma coisa assim. Ah, pode ser um barulho de tiro em qualquer lugar, em qualquer canto. Não interessa de onde veio, é um barulho de tiro qualquer aí. Não tem o mesmo impacto. E o Ítalo disse muito bem. As pessoas não fazem essa comparação de imediato. Então, a imprensa, ela manipula os fatos, sim. Eu queria ver esse tipo de notícia aí, ó, né, de premissa verdadeira que leva a conclusão falsa. Aí, ô, nosso amigo ministro lá, isso aí é um fato, então tá bom, ó. É uma notícia verdadeira que leva a uma conclusão falsa. Será que vai ser tirado o ar também? Só que essa aí, sim, é manipulada. Essa, sim, é manipulada. Porque existem os dois pesos de duas medidas. Existe o modus operandi que é seguido pra um lado e pro outro. Então, uma coisa é você expor os fatos. Vim um tribunal, de maneira absurda, como foi o caso do Brasil Paralelo, falou que ali tava tendo uma manipulação quando não tinha nenhuma. Só os fatos estavam sendo expostos. A outra é uma imprensa que manipula, sim, ao noticiar um lado de uma forma e o outro lado de outra. Então, é isso. Gente, olha, o negócio é árduo. A batalha é pesada, não é fácil, não. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo e a gente consegue, se Deus quiser. Agora, Henrique, vamos comentar um pouquinho sobre o... O massacre de ontem? O massacre de ontem, né? O debate de ontem. Vou ser sincero. No comecinho, eu senti o Bolsonaro um pouco parado. Mas depois eu entendi a estratégia dele. Porque ele não tá mais falando pro eleitor engajado. Ele tá querendo pegar o eleitor médio. Exato. O eleitor engajado dele já tá com ele já. O cara que votou no segundo turno não vai... No primeiro turno, dificilmente sai dele, né? Exato. Dificilmente ele perde esse eleitor. Ao passo que o eleitor petista é bem menos engajado, né? Então, a chance do Lula desidratar também é grande. Mas, enfim... Como é que você avaliou o debate de ontem? Não, ô Êtalo. Realmente é uma coisa importante pra gente entender. Olha, muitas vezes nós ficamos ávidos pelo Bolsonaro de 2018. Pra chegar lá e meter o dedo na cara do Lula ali. Porque você fez isso e você fez de forma mais assim, né? Contundente. Aquelas frases de efeito. Quem de nós não gosta de ver o Bolsonaro full hard, né? Full pistola, como dizem aí. Mas, gente, ele agora tá falando, como bem disse o Ítalo. Ele tem que mostrar quem é o Bolsonaro pro eleitor, pro indeciso. Pro eleitor que não tem muita ligação com pauta ideológica. O eleitor médio, né? Que não tá nem aí se o Bolsonaro mita, se o Lula lacra. Ele não quer saber disso. Então, a estratégia do presidente... Sim, no começo a gente ficou um pouquinho receoso. Viu um Bolsonaro mais seguro, mais retraído. Mas que depois se saiu bem demais. Em diversos aspectos. Porque, olha, vamos lá. O que o Lula tem? O que a esquerda tem pra atacar o presidente? Narrativas. Só. Só narrativas. Ah, vai começar a falar de Covid. Vai falar de Covid lá e pronto. E narrativas que a gente sabe. Que, infelizmente, colam pra uma parceira da população. Muita gente acredita nisso. Muita gente compra esse discurso contra o presidente. Em que pese já ter sido derrubado. Mas aí entra aquela história que nós falamos. Que nem todo mundo se aprofunda nas informações. Muita gente só fica ali no superficial. Naquilo que a Globo fala. Então, esse pessoal. Essa parcela da população. Muitas vezes compra esse discurso contra o Bolsonaro. Agora, o que o presidente tem contra o Lula? Nossa Senhora. Coisa demais. Coisa demais. Então, na medida em que você vê. O Lula. Com aquele velho papinho furado. Ah, porque... O Lula falou até de fronteira de Mato Grosso com Minas Gerais. Mas deve ser uma ponte gigantesca. Pra passar por cima de Goiás ali. Deve ser uma ponte nossa. A ponte na fronteira, né? Na divisa. Então, o Bolsonaro é a maior ponte do mundo. Que ela vai de Minas até o Mato Grosso. Passando por cima de Goiás. Queria realmente conhecer. Mas o presidente teve uma postura muito inteligente. Primeiro, deixar o Lula falar à vontade. E, gente, o Lula não consegue concatenar ideias. Ele não consegue mais articular um pensamento. E manter aquilo ali de forma retilínea. Ele vai, volta. Aí começa a falar de uma coisa. Fala de outra que não tem nada a ver. Vai lá na frente. Volta na Dilma. Vai. Ele não consegue se articular mais. E o Bolsonaro, ao contrário. Ele estava ali com tudo que ele podia falar. Só soltava. Ô, Lula. E o seu amigo Ortega? Lula não respondeu. Lula mudava de assunto. Ô, Lula. Quem que vai ser o seu ministro da Economia? Aí o Lula começa... Ele não respondia nada. E em pautas. Por exemplo, em 2018, o Bolsonaro... Quantas vezes nós ouvimos o Bolsonaro? Mas e se o Paulo Guedes deixar o governo? Bolsonaro já tinha falado que o ministro seria o Paulo Guedes. E o que nós mais escutávamos era a imprensa falando. Ah, mas e se o Paulo Guedes deixar o governo? Qual que é o seu plano B? Porque eles já queriam saber o plano B alegando uma suposta saída, ou provável, iminente, saída de um governo que nem tinha começado. Lula nem fala quem vai ser o ministro dele. Lula não fala nada. Lula falou ontem criar mais ministério. Ah, vou criar um ministério. O Henrique não fala e não é cobrado de falar. Exatamente. É um silêncio sepulcral. Cadê a imprensa batendo? Lula não fala quem será o seu ministro. Do Bolsonaro eles queriam saber até quem seria o plano B. Ah, beleza, é o Paulo Guedes. Mas e o Paulo Guedes sair? Gente, era toda entrevista, toda entrevista do Bolsonaro era o mesmo papo. E se o Paulo Guedes sair do seu governo? O Paulo Guedes está aí até hoje. Ficou o mandato inteiro. E você não vê ninguém perguntando para o Lula nem quem vai ser o titular, quanto mais o reserva. Ninguém quer saber. Então a tônica do debate foi essa. O Lula, sem conseguir articular ideias, sem conseguir articular nada. A verdade é essa. O Lula, olha, eu vou falar com você. O sentimento que eu tive, que eu tinha quando eu estava assistindo o Lula. Primeiro um asco total, um nojo. Quando ele botava aquela cara dele aproximando aquela cara lá na tela. Pelo amor de Deus, dá vontade de desligar a televisão. Mas o sentimento que eu tive, e isso aqui não é conversa fiada não, é verdade mesmo. É que nós estávamos voltando ali para debates da época, sei lá, anos 90. Onde um cara começava a falar um monte de mentiras ali, que não tinha nada com nada. Coisa que todo mundo sabe que é mentira. O cara que tem a ficha mais suja que pau de galinheiro. Querendo falar não, porque o Brasil quer um cara honesto. O Lula falando que o Brasil quer um cara honesto. O Brasil quer um cara responsável. E ele se coloca como responsável, como honesto. Meu Deus do céu, escutar um negócio desse. Lula falando, para outro ponto alto do debate, quando ele disse que o ministro do STF não pode colocar amigo lá não. Não pode colocar amigo. Tem que colocar alguém que tenha currículo. Tem que colocar gente competente. Eu fiquei me lembrando o Toffoli. Eu fiquei me lembrando o Toffoli. que advogou para o PT. Trabalhou em meio ao PT e aos petistas a vida inteira. Tem no currículo duas reprovações para juiz. E esse currículo levou o cara para o Supremo Tribunal Federal. E o Lula tem a cara de pau de falar um negócio desse ali. Então dói, gente. Dói. Tem hora que dói estômago de ouvir aquele sujeito falando. E aí você começa a lembrar. Meu Deus, esse cara é candidato. Como que esse cara é candidato? Você começa a lembrar de tudo o que aconteceu. E já sobre o presidente. O Bolsonaro, olha, eu falo isso e repito. Ele melhorou demais. Ele melhorou demais na sua participação de debates. na forma de se portar em debates, em entrevistas. O presidente melhorou demais. O Lula fala... Gente, isso é a cara de tranquilidade dele. Vem cá, Lula. Eu juro que a hora que ele deu um tapinha nas costas do Lula... Fica aqui. Fica aqui. O presidente estava tranquilo. O Lula estava coado. O Lula estava nervoso. Mas é fácil. Quando você tem a verdade. Um estava ali para tentar esconder, fugir das perguntas... E enrolar com uma narrativa fajuta, vazia... Que só... Lula ontem só pregou para convertido. Se eu posso falar. Eu não sou capaz aqui de avaliar exatamente... Quantos votos eventualmente o presidente Bolsonaro conseguiu trazer para ele com esse debate. Se conseguiu trazer alguma coisa. Não tenho como avaliar isso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Lula não trouxe um voto para ele com aquele debate de ontem. Ali ele só pregou para convertido. E só o nego ser muito idiota... O sujeito tem que ser muito idiota... Para falar que o Lula venceu o debate. Nós tivemos jornalistas da Globo falando que o Lula... O Lula venceu o debate. Gente... Me ajuda aí. Me ajuda aí. O cara estava mais perdido que cego em tiroteio ali. Então... Eu vi dessa forma. Um sujeito que não conseguia se articular. O outro que estava muito tranquilo. Até o ponto de deixar o Lula falar até babar. E sobrar com cinco minutos limpinho para ele poder falar sozinho. Então... O debate foi muito positivo. Com certeza. Para o presidente Bolsonaro. Não. Até o... O Josias de Souza... Deu uma entrevista logo depois. Ele falou assim... Não, porque o Lula não fez isso. Não conseguiu lidar com isso. Não conseguiu lidar com aquilo. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu falei assim... Cara... Para o Josias de Souza falar um negócio desse... Que a coisa realmente... Exatamente. A coisa ficou bem... Bem... Bem doída. Assim... Assim... Tira a porrada bem. Assim... E o Lula está mal. Você percebe que ele está mal. Ele está mal fisicamente. Olha... Eu falo isso para vocês. Não é... Só que não é especulação barata. Mas é uma observação. Eu não sou por falar da área. Mas... Cuidei de muito idoso aqui na minha família. Minha família tem bastante idoso aqui. E você percebe que o Lula está pronto. Ele está entrando naquela fase. Que é aleatório. Tem gente que isso acontece aos 70 anos. Tem gente que isso acontece com 95 anos. Mas é aquela fase... Henrique... A pessoa vira a chave. Aí dá um probleminha nela. Começa a desandar o resto. Né? E a impressão que me dá é que o Lula está chegando nessa fase aí. A impressão que me dá é que o Lula está chegando nessa fase aí. Com seus 76 anos. Né? Teve uma vida desregrada. Né? Uma vida de bastante falta de regra. Enfim. Comia do Bruno melhor. Não tinha nenhum tipo de preocupação. Né? Teve um câncer. Né? Bebia. Né? Bebe. Eu gosto de uma pinguinha. Né? Então assim... Pô! Tudo isso. Tudo isso. E ele falou. Isso aí não estou... Não estou falando também acusações levianas, não. Ele falou. Eu gosto de uma pinguinha, meu. Entendeu? Pô. Pinguinha, né? A pinguinha que o cara está apreciado de vez em quando. Assim... Uma vez. A cada dois meses. Uma caipirinha num chuaço com os amigos. Tal. Isso aqui. Você faz uma caipirinha. É mesmo. Uma caipirinha comunitária, né? Você faz um copo e você faz pra todo mundo. Todo mundo. Aham. É uma roda. Parece cigarro de maconha, né? Você passa na roda, né? Um pra todo mundo. Então assim... Isso é uma coisa, né? Outra coisa, maluco. Não. Tomando a água dele lá no dia que foi preso. Às vezes roda na da cheirada. Fala assim... É a cachaça. Cachaça. E dando uns gole bão ali, viu? Uns gole de nego profissional, entendeu? Olha, eu vou te falar, viu? Ô gente, nada contra a pessoa tomar a cachaçinha dela. Igual o Ídalo falou, gente. Não tem problema. Você tomar sua cachaçinha. Eu, particularmente, há muitos anos não tomo. Agora. Agora. Uma coisa... Faz mal, né? Do jeito que ele faz, faz mal. Exato. Agora, outra coisa, você... Você achar um Opala e você encher o tanque todo dia, né? Aí o negócio é realmente complicado. Principalmente pra quem quer ser presidente do Brasil, né? Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Né? Vamos deixar... Deixar claro isso aqui. Mas, ô Ídalo, a percepção é a mesma. Ele não tem... Fisicamente, mentalmente... O... Como eu disse, ele não consegue... Ele não consegue concatenar ideias. Ele não consegue manter um raciocínio. Bolsonaro fazia pergunta pra ele. Cara, do nada... Ia lá. Ah, aí... Tô falando aqui do... É... Bolsonaro... Teve uma pergunta agora. Tô tentando lembrar qual foi. Mas é que era uma coisa... Bolsonaro falando do Petrolão. É... Fazendo perguntas sobre corrupção, essas coisas. O Lula mudou o assunto totalmente. Foi lá pra falar de desmatamento. Gente, até pra você fugir de uma pergunta, né? O cara tem que saber como reverter o jogo, né? Tentar armar alguma coisa. Mas não. Ele simplesmente fugiu descaradamente da pergunta de corrupção pra falar de desmatamento. E ainda tomou uma atravessada lá que o Bolsonaro mandou dar o Google. Faz o Google aí e procura o desmatamento. E, de fato, se você faz o Google, tá lá. Na época do governo do Lula, a média de desmatamento foi a maior dos últimos 20 anos. Então, assim, o cara... Eu fico imaginando, de fato, o desespero ali da assessoria dele. Vendo, né? Enquanto ele gastava o tempo todo dele interrompendo o Bolsonaro. Não falando coisa com coisa. Chamando o Bolsonaro de mentiroso. Você é mentiroso. Que você... Você fala mentira. E não sei... Aí tem que abrir live uma hora da manhã por causa de mentira. O cara nem sabia o que ele tava falando. Nem sabia o que ele tava falando ali. Por isso que eu digo. A pessoa que tá assistindo ali. Se alguém... Tirando aqui... Vamos lá. Tirando as bolhas dos dois lados. Tirando aqueles eleitores que já são os eleitores que estão decididos. Que não vão mudar voto. Aí tá aquele no meio do caminho ali que fala. Não, eu vou assistir o debate e vou pensar aqui. O cara que assistiu aquilo ali ontem. Se ele tiver o mínimo de bom senso. Não tem como ele escolher. Não. De acordo com esse debate. Eu vou votar no Lula. Aí um cara dele pode... É camisa de força, gente. Porque entre a comparação dos dois ali... Entre o que aconteceu ontem e você optar pelo Lula... Dentro daquilo que foi o debate ontem... Realmente aí o cara tem que estar com muita má vontade mesmo. Tem que estar muito bravo com o Bolsonaro por alguma coisa. Porque não tem condição. Foi nítido. O presidente falava rindo. Vem cá, Lula. Vem cá, meu amigo. Fica pertinho aqui. E o Lula... Fugia. O Lula não tinha coragem de encarar o presidente nos olhos. Realidade. Foi isso. Mas concordo, Ítalo. Já tá... Tá na hora já. Ele não tem mais condição. Não tem a menor condição desse sujeito pensar em... Ser presidente do Brasil. Perfeitamente.